Cachorrão, fala sobre as skins extremamente raras no inventário dos jogadores da Navi e por que eles sempre estão com essas skins de colecionadores chineses milionários. Pode ter algo de legal nisso? Tráfico de skins ou lavagem de dinheiro? Faz um vídeo falando sobre. Então vamos lá responder. Então pela pergunta Pabllo Souza, inclusive se você tem alguma dúvida sobre o mundo das skins, caso você queira que eu traga um vídeo aqui no canal sanando a sua dúvida ou então trazendo alguma curiosidade que você tem, manda mensagem lá no meu Instagram, arroba cachorro1337 e caso eu faça um vídeo tirando a sua dúvida, eu te mando um salve aqui, beleza? Então vamos lá, guys. O que esse cara tá falando? Bem, jogadores da Navi, é o melhor time de CSGO do mundo hoje, time do Simple, do Electronic, do Bumbla, do Perfecto, do Beat. Os caras, os 5, sempre estão com várias skins extremamente caras. Eu sempre falei do Simple, né? Porque o Simple já esteve com AK-47, Will de Lotos com 4 adesivos Reason Gaming, uma skin que ultrapassa aí facilmente 60 mil dólares. Ele já esteve com a Noma de 5... é 577? Não sei. Aquela Noma de Blue Jam Top 1, que vale também mais de 50 mil dólares. Ele já esteve com a Skeleton 403, que é a Skeleton Blue Jam mais cara que existe, vale mais de 100 mil dólares. Porém, se você for reparar, os outros jogadores da Navi sempre estão com skins extremamente caras. Essa print aqui mostra bem, ó. O Electronic segurando uma Will de Lotos com 4 adesivos da Navi, 4 adesivos de Katowice 2014, 4 adesivos holográficos. O Perfecto e o Beat, cada um tá com uma K-47 Blue Jam. Não é a melhor Blue Jam possível. É uma 179, é o segundo menor pattern possível. Segundo ou terceiro, não lembro bem agora. Enfim, ambas, Stat Track, uma tem 4 Titans, a outra tem 3 Titans e um iBi Power. Então são duas skins aí que ultrapassam, eu acredito que ultrapassam facilmente aí os 40 mil dólares. Então acaba por aí, tá, rapaziada? O Perfecto tem também essa HAL, com a 3Bi Power, essa HAL 0.002. Que skin sensacional, guys. Eu já adianto pra vocês que essas skins não são deles. Essas skins pertencem a colecionadores chineses, que há meses deixam essas skins com os caras. E eles não divulgam, eles não falam quem é o colecionador, o nome, não aparece na transmissão. Cara, então assim, qual que é o sentido deles fazerem isso? Lavagem de dinheiro? Tráfico de skins? Não, rapaziada. O que acontece é um esquema que movimenta muito dinheiro, inclusive movimenta dinheiro pros jogadores da Navi. Eu vou explicar. Os CSGOs têm várias, várias skins. Algumas skins são mais líquidas, outras nem tanto. O que é uma skin líquida, cachorro? Eu não entendo muito. Uma skin líquida é aquela skin que é muito fácil de vender. Aquela skin que a demanda é muito alta. Por exemplo, a WP Asimov. Se você tem uma WP Asimov, fio de teste de você deseja vender, cara, você vende hoje. Você vende em horas. E não é só porque ela é barata, é porque ela não é tão cara e muitas pessoas gostam. A demanda é altíssima. Tem skin cara que também é líquida. M9, Carambit, Butterfly, essas facas Rubis, Safiras, desde que o float seja 0.02, 0.03, também são facas fáceis de serem vendidas. Você vende em horas. Algumas outras skins, pelo preço, são mais difíceis. Então vamos supor que o dono dessa K47 que tá com o Electronic 0.006, só por ser uma Wood Lotus 0.006, já não é uma skin tão fácil de ser vendida. Com quatro adesivos da Navi, em Cato Vita 2014, quatro adesivos holográficos. Rapaziada, essa skin não é tão simples de vender. Quem a tem, se decide vender, cara, não vende em horas, não vende em dias, demora, demora um pouco. Óbvio, se ele abaixar muito o preço da skin, aí vende fácil, porque se torna oportunidade, né, pra outros colecionadores. Agora, caso ele não queira baixar o preço, caso ele queira o preço que ela realmente vale, é complicado, mano. Não é qualquer um que tem, mano, não sei, essa skin vai uns 40 mil dólares, por aí. Não é qualquer um que tem 40 mil dólares pra gastar numa skin dessa. Quem dirá então? 100 mil dólares. Muitas pessoas no mundo possuem 100 mil dólares. Pouquíssimas querem gastar esses 100 mil dólares com skins de CSGO. Isso acontece sempre, mas não é fácil. Eu mesmo tô sofrendo um pouco com isso. Essa minha skin aqui vale 5 mil dólares. Tô com dificuldade de achar algum comprador, porque é uma medusa 0.99, né, uma green medusa com catuvista 2014 no scope. Então, assim, é muito específico. E aí, vamos supor que eu, pô, mano, quero vender essa skin rápido. Agora. Ou então... Não, vai. Agora não. Quero vender essa skin o mais rápido possível. Preciso vender. Qual a forma mais rápida de eu achar um comprador? Bem, é uma skin de CSGO. Onde o público de CSGO do mundo se concentra em maior proporção. O GEROU! Assistindo os campeonatos internacionais. Principalmente, né, os jogos da Lavi, onde tem o Simple, que é o melhor jogador do mundo. É o Messi, é o Cristiano Ronaldo, é o Mbappé, é o Leymar, do CSGO. Então, se eu deixo essas minhas skins com esses jogadores, alguém vai ver. É muito mais fácil algum bilionário chinês ver aquela skin na mão desses caras do que no meu inventário. Faz sentido? Mas como que eu vou convencer o Simple, esses caras, a usarem as minhas skins? Porra, eles têm dinheiro, eles têm as skins dele, como que eu posso convencê-los a usar essas skins? Simples, simples, simple, entendeu? Enfim. Oferece uma porcentagem. Então, eu sou aqui o chinês, eu vou beber, eu não sei o que tá chinês, enfim. Eu sou chinês, eu tenho uma skin de 100 mil dólares, eu vou jogar pro Simple, eu vou falar, quando ela vender, 5% fica pra tu. Gente, 5% de 100 mil dólares dá 5 mil dólares. 5 mil dólares, assim, é uma grana. Só que o Simple, no áudio, ele não teve uma skin de 100 mil dólares, ele teve já uns 500 mil dólares, fácil, no inventário. Se aquelas skins forem vendidas, ele puxar 3%, que seja, quanto que é 3%? De 500 mil dólares. 15 mil dólares? Eu acho que é 15 mil dólares. Então, assim, só tem vantagem pros caras. Eles irão usar as skins mais hypadas do mundo, tá ligado? As skins mais legais, e se aquilo for vendido, ele ainda vai ganhar uma porcentagem sobre. Não é ilegal, não tem nada de legal nisso. Agora, eles não fariam nada ilegal relacionado a esse tipo de coisa, porque, comprometeria toda a carreira deles, né? A gente lembra do caso da Bypower, 4 dos 5 jogadores da Bypower, cada um apostou 12 mil dólares em skins contra a própria Bypower, eles entregaram a partida, enfim, deu uma rolo, até hoje os caras estão banidos, não podem jogar Major, não podem jogar nenhum campeonato ali, organizado pela Valve, acabou a carreira dos caras, e os jogadores da nave jamais fariam isso. agora, esses colecionadores, não estou falando que eles fazem isso, esses colecionadores já teve, e tem vários casos, de pessoas que lavam dinheiro no CSB. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo falando sobre isso, deixa muito like nesse vídeo, e comenta aí se vocês querem ou não, é um assunto delicado, que eu tenho que tomar cuidado com esse vídeo, porque eu tenho que relatar o acontecimento, mas eu não posso também ensinar, enfim, caso vocês queiram, me avisem nos comentários, e deixem muito like nesse vídeo. É nóis, guys, então não, os jogadores da nave não traficam skins, não tem nada disso, fiquem tranquilos, vídeos 19, rapaziada, tamo junto, valeu, abraço. 2022, ano de Copa, eu acredito que o Brasil trará o Hexa, vou falar em Hexa, esse mês, utilizando o cupom Hexa, no csgol.net, você concorre a 15 facas, além, é claro, de ganhar 40% de bônus, ou seja, você já começa aproveitando, do melhor site de abertura de caixas do mundo, csgol.net, o cupom Hexa, link do site, e do formulário para quem utilizou o cupom, na descrição.